Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Seguinte, meu povo, vamos conversar sobre o futuro do Atlético, né? Porque acho que a torcida como um todo assim tá bem aliviada com a saída do Alberto. É uma torcida que já esperava que essa atitude fosse tomada há algum tempo, alguns desde a temporada passada, outros chegaram a dar um voto de confiança nessa temporada, inclusive eu, mas ele não conseguiu corresponder a nenhum e nem outro e acaba deixando o clube atlético paranaense. Agora existe um grande ponto de interrogação, né? De quem realmente vai assumir o clube. Mas independente disso, eu acho que não são só os torcedores que acabam tendo esse sentimento de alívio. Eu acho que alguns jogadores também podem ver uma perspectiva de evolução, uma perspectiva de crescimento, uma perspectiva de melhora. E o vídeo que a gente vai trazer neste momento é exatamente pra isso. 5 jogadores, um top 5 de jogadores que prometem entregar mais do que estavam entregando com o Alberto. Jogadores que prometem crescer do que vinham apresentando, sabe? Então eu vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal. Finalmente batemos 15 mil, vamos buscar esse 16 mil aí, agora a meta é 20. E obviamente agradecer aí os nossos patrocinadores, a United Gym, uma academia ali no Arco Verde. Então se você estiver procurando uma academia na Água Verde, a Arco Verde aqui em Niterói, é em Niterói, Rio de Janeiro, enfim. Na Água Verde, opta pela United Gym. Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. Atende o Paraná inteiro, independente da cidade. E também a KTO, que a gente tem o códigozinho lá, o 3 pontos aí. Não se esquece antes de fazer o depósito, que agora os campeonatos voltaram com tudo. A KTO tá voando, não vai ter jeito, rapaziada. Eu vou botar aqui o meu roteirinho na tela, porque eu confesso que eu não lembro de tudo. É muito vídeo pra gravar, mas vamos pensar aqui. Por que esses jogadores vão crescer? Porque eu acredito que, independente de quem chegar no Atlético, se for Mano Menezes, Fábio Carilli, Diego Aguirre, o próprio Marquinhos Santos, que é um nome que já vem sendo bem criticado por parte da torcida, eu acredito que o time vai jogar de maneira muito forte nas transições, marcando em um bloco médio, recuperando e acelerando. Marcando em um bloco médio, recuperando e acelerando, porque tem um time muito compatível a esse modelo de jogo, sabe? Um jogo de transições rápidas, um jogo de chegar no ataque em poucos toques na bola, passando por poucos jogadores. Então, eu tenho na minha cabeça que esse é um modelo muito claro, e é um modelo de jogo também, que os treinadores que o Atlético vem conversando, os treinadores que o Atlético vem especulando, vem tendo ali na lista, e eles encaixam muito com esse modelo, né? Então, pensa, quais jogadores vocês acreditam que se dariam bem a partir desse modelo de jogo? E eu fiz uma listinha aqui com cinco e venho trazer pra vocês. Número cinco, eu acredito muito no Eric, cara. Eu sei que o Eric vem recebendo algumas críticas, mas confesso que eu não entendo essas críticas que o Eric vem recebendo. Acho que é um volante extremamente seguro, extremamente competente no processo de cobertura. Então, os laterais avançam. O Eric faz a cobertura muito bem. Os meias dão mais, uma chegada maior no campo de ataque. O Eric faz essa cobertura muito bem. Um jogador que tem essa potência de cobertura. Óbvio que eu não tô comparando, mas só mostrando características semelhantes ao Casimiro. Então, eu vejo o Eric assim como um cão de guarda, como um jogador muito necessário pro Atlético ser o time ofensivo que se espera. E dentro de um jogo de transição, o Eric acho que encaixaria muito bem. Porque é um cara forte, é um cara que tem essa transição, tem essa capacidade de carregar a bola, sabe? Não é um volante mais pensador, é um volante mais transicional. E é um jogador que tanto na transição defensiva ajuda bastante, mas também na transição ofensiva, na hora de chegar na área como elemento surpresa, na hora de explorar o corredor pela direita. E é um jogador que tem uma proteção de área muito boa, algo que, por exemplo, a gente não tá vendo do Hugo Moura nas últimas partidas. Então, tenho muita fé no Ericinho. Acho um jogador bem bom, cara. Um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Sei que eu vou ser xingado pra caramba, mas acho que, sem o Alberto, ele pode desenvolver ainda mais o seu jogo, né? Eu vejo o Eric, assim, muito semelhante ao Jair, que voou no Galo na temporada passada. Um cara que tem capacidade do confronto individual, um cara que tem um a um defensivo muito bom, um cara muito físico, um cara que tá correndo o campo inteiro, tem uma capacidade de preencher o campo com muita facilidade. Gosto muito do jogo do Eric e vejo um crescimento, assim. Acho que o Eric pode vir a ser uma referência desse time do Atlético dentro de uma estrutura, sabe? Saiu até a informação que o Internacional estava interessado no Eric, o Santos já esteve interessado no Eric, mas uma peça importantíssima dentro desse contexto do Atlético. Aí, o número 4, né? Esse jogador aí, eu acho que tem tudo pra voar nesse modelo de mais transição, ataque-espaço, ataque-o-fundo, sabe? Um contra um, carregar a bola, conduzir, ganhar num contra um individual ofensivo, né? A gente falou do um a um defensivo do Eric, um a um ofensivo, que é o Canóbio. O Canóbio que estreou contra o São Paulo, uma estreia muito discreta, até porque o contexto não ajudava naquele momento, mas é um jogador extremamente associativo, cara. É um jogador extremamente coletivo, então, a todo momento, tá ajudando na recomposição, mas também é uma válvula de escape, pelo lado direito, capaz de levar o time ao ataque, fazer essa transição rápida, sabe? Atacar o espaço, atacar a profundidade. O Canóbio é um jogador, assim, que eu vejo muito talento, cara. Muito talento. E acho que ele precisa ficar bem aberto, sabe? Fazer essa jogada bem lateral, ser o cara da amplitude pelo lado direito, pra receber essa bola até mais com liberdade, e botar no um a um, cara. Botar no um a um. Lateral esquerdo vai sofrer com o Canóbio, porque é um cara chato, mano. É um cara muito participativo, é um cara que vai buscar jogo a todo momento, e é um cara que oferece muitas vantagens pro time que ele tá defendendo. Vantagem física, vai botar na frente, vai ganhar, vai ganhar disputa no corpo. Vantagem técnica, é um moleque habilidoso, vai pra cima, sabe? Vantagem mental. É um cara que tenta uma vez, não acertou, tenta duas vezes, vai acertar, tenta três vezes, vai acertar. Talvez o Canóbio com muita potência, sendo esse ponta pelo lado direito, nesse jogo de mais transição, fecha numa linha de quatro, avança o mais rápido possível. O Galo, em vários momentos, teve uma dupla fazendo isso, na temporada passada, com o Savarino e com o Keno, aí o Palmeiras também já teve com o Rony e o Dudu, em alguns momentos o Scarpa e o Dudu, então vejo muita força pelos lados do Atlético, até pela qualidade dos jogadores, e por isso o número três acaba sendo o Tommy Coelho. O Coelho é um jogador que, pra você ver a qualidade do Coelho, na derrota vexatória contra o São Paulo, eu vi o Coelho sendo o nosso melhor jogador, sabe? Eu vi o Coelho participando, tentando ser um cara influente no processo de criação, pedindo bola por dentro, pedindo bola por fora, mas a explicação do Coelho vai ser muito parecida com a explicação do Canóbio, né? Eu acho que o Atlético tem tudo pra ter muita força pelos lados, muita, muita, muita força pelos lados. Então, você tendo o Canóbio pela direita, você tendo o Coelho pela esquerda, eu acho que o seu time ganha na capacidade de compor uma linha de quatro defensiva com dois jogadores muito obedientes, estaticamente, dos jogadores que tem a potência física de ir e voltar, ir e voltar, putz, eu perdi a bola, eu vou voltar, eu vou recuperar essa bola, vou atacar espaço, jogadores que pressionam bem a saída de bola adversário, é um dos conceitos que eu acho que o Atlético precisa recuperar, sabe? não dá pros adversários saírem com o conforto que saem contra o Atlético, então vejo o Coelho e o Canóbio muito relevantes nesse novo Atlético que vai se formando, nesse novo Atlético que é uma promessa agora sem Alberto Valentim, sabe? Ainda é um cara muito decisivo nas finalizações, um cara muito participativo, então vejo o Coelho podendo voar ainda mais. Número dois, cara, um jogador que eu acho que tem tudo pra ser engrenagem central do Atlético, sabe? Que acaba sendo o Marlos. O Marlos é uma peça muito cerebral, o Marlos é uma peça muito inteligente, muito participativo, se movimenta demais, é um jogador que pode não estar 100% fisicamente, mas é um jogador que é muito influente no jogo, independente do contexto que ele entra, ele traz muita influência pro jogo. Então botando o Marlos numa posição central, com esses dois jogadores que a gente trouxe, com o Edio e o Canóbio pelos lados, sendo protegido por um Eric, sendo protegido por um Matheus, por um Christian, eu vejo o Marlos tendo uma importância muito relevante na hora de pifar, de botar os caras na profundidade, botar os caras na cara do gol, trazer um pouquinho mais de qualidade nesse trato, na entrelinha, ter mais retenção de bola. O Atlético tem que ficar mais com a bola, porque quando o Atlético não fica com a bola, a história ela traz, sabe? Então o Marlos, pra mim, é uma peça fundamental pra trazer criatividade. Não adianta a gente ter força, ter velocidade, se a gente não tem essa cabeça pensante também, apesar de que o Edio e o Canóbio serem dois jogadores muito criativos, mas acho o Marlos nossa referência técnica, nosso melhor jogador e uma peça assim que traz calma pro jogo, porque parece que o Marlos sabe o que tá acontecendo ao longo dos 90 minutos, parece que a visão do cara é assim, não dá pra entender como o Marlos consegue ver que o lateral tá passando, deixa a bola passar, tenta uma invertida e faz a bola chegar no ponta, botando ponta num contra um, jogando muito inteligente, se for bem utilizado como esse camisa 10, por exemplo, como foi o Tyson no Internacional e o Tyson foi o grande destaque do Internacional nesse modelo de jogo de contra-ataque rápidos, de transição e sendo esse cara de, cara, botar os companheiros pra correr muita movimentação com o Caio Vidal, com o Roberto, com o Edenilson, com o Patrick e o Tyson nessa cabeça pensante e eu vejo o Marlos bem por aí. E pra terminar, o Abner, né? Por que eu botei o Abner em primeiro? Não é puxa essa aqui, rapaziada, mas eu acho que acaba sendo o jogador mais prejudicado pelo Alberto. O Abner fazer uma saída de 3 é um verdadeiro absurdo, assim, não é um jogador pra isso, cara, é um jogador pra avançar, é um jogador pra fazer uma dupla com o Coelho ali pelo lado esquerdo, pode jogar um pouquinho por dentro, pode jogar por fora, pode, mas é um jogador, assim, que tem um viés ofensivo, isso é claro, principalmente nos dois terços, né? Constrói muito bem, ataca a área muito bem, ajuda ali na construção pelo lado esquerdo, tem capacidade de oferecer muito diálogo, sabe? Então vejo o Abner como jogador que talvez o que mais respira é aliviado com a saída do Alberto, que ele vai pensar agora assim, putz, meu irmão, vou parar de fazer essa maldita saída de 3 que não é pra ele, mano, volta com o volante, volta com o lateral direito, faz qualquer coisa, mas não bota o Abner pra fazer essa saída de 3 porque é queimar o jogador. Então, naturalmente, existe uma perspectiva de melhora com a saída do Alberto, independente de qualquer cenário, mas vejo muitos jogadores podendo entregar muito mais do que vinham entregando também. E óbvio que a mudança técnica tem uma influência nisso, porque acaba que o técnico potencializa ou não os seus jogadores. Valeu? Tamo junto a nós, obrigado pela moral de sempre, rapaziada, e o Night of the Gym, KTO, e Evolução Pisos. Tamo junto, forte abraço! tchau!